Olá, no Nipampa Entrevista de hoje, vamos conversar com o professor João Felipe Rezer, do campus Uruguaiana, que lidera o núcleo de pesquisa em sílio e extensão em doenças infectocontagiosas. Professor, você coordena o projeto de extensão Pandemia Covid-19, compartilhando informações de cuidados em saúde e prevenção da disseminação via redes sociais, criado recentemente. Poderia nos contar um pouco sobre o objetivo deste projeto? Sim, então, Emanuele, esse projeto surgiu de uma demanda de toda a situação atual devido à pandemia, onde nós precisávamos criar estratégias de como influenciar e de como levar essas informações tanto para o meio acadêmico como para a comunidade em geral. Então, nada mais justo e mais factível de ser realizado nesse momento do que uma disseminação de informações via redes sociais, mais especificamente com a página do Instagram do Núcleo de Pesquisa. Atualmente, professor, quem participa deste projeto de extensão e para qual público-alvo ele foi pensado e é voltado? Então, nós temos participando os acadêmicos do curso de medicina da Unipampa, dos vários semestres, quarto semestre, segundo semestre, oitavo semestre. Então, são alunos que já participavam do núcleo, e toparam participar desse projeto, além de mais duas docentes, que são também a professora Luciana e a professora Débora, que são do Núcleo de Pesquisa. Nós tivemos, então, a primeira ideia foi de como essas informações poderiam chegar, fazer um filtro dessas informações e aí os próprios alunos criarem o material, desde a arte do Instagram até o conteúdo escrito em si. O público-alvo desse projeto são todos os seguidores, então, nós não temos muito filtro de quem está seguindo, então, nós temos, pela análise, nós temos, então, desde os acadêmicos da Unipampa, de todos os campos, os docentes também de vários cursos, e temos também várias ligas acadêmicas da infectologia de todo o Brasil. Então, isso se torna bem interessante, porque nós temos o compartilhamento das nossas informações em ligas acadêmicas do Rio de Janeiro, do Nordeste, então, todo o material que a gente produz, ele está sendo replicado em outras, em outros ambientes também. E, a tal momento, professor, você poderia compartilhar os resultados já alcançados ou almejados por esse projeto? Então, nós temos feedbacks muito interessantes, né? Os feedbacks, eles vêm desde o compartilhamento, como eu falei anteriormente, né? Por pessoas que não conheciam a página, né? E nós criamos um documento, um Google Formulário, para os seguidores da página responderem como que está sendo a visualização deles, se eles estão satisfeitos, se eles acham as postagens muito longas, e nós estamos em processamento ainda desses resultados. Porém, nós temos feedbacks em comentários na página, né? Então, a gente percebe que realmente está tendo um impacto positivo em todas as questões de disseminação do vírus, prevenção, higiene, os cuidados durante a quarentena, né? Então, nós não ficamos só focados na COVID em si, na fisiopatologia, mas também nos aspectos gerais de como lidar com essa situação tão nova para toda a população. Professor, e as pessoas que tiverem interesse em pesquisar essas informações que o grupo está produzindo, como que elas fazem para ter acesso a esses dados? Então, o acesso se dá via Instagram, né? É só seguir a página, arroba no PEDIC, que é o Núcleo de Doenças Infecto-Contagiosas da Unipampa, é um núcleo de ensino, pesquisa e extensão. E aí, de dois em dois dias, sempre vai ter material novo, né? Desde a arte até os textos, trazendo informações relevantes sobre a pandemia, sobre os hábitos aí de vida que nós passamos agora, neste momento. Eu agradeço a conversa, professor. E você, acompanhe o programa Unipampa Entrevista pelas redes sociais da universidade. Até logo! E você, acompanhe o programa Unipampa Entrevista e o programa Unipampa Entrevista